E fala aí galera, aqui quem falou vai trazer pra vocês mais um episódio de Vão de Jogar Terraria, tô aqui com galera de todo mundo, fala aí galera todo mundo. Olá. Olá. E aí? E basicamente apareceu um evento de Bloodmon. E eu já tô matando loucamente aqui. Os bichos são bem fortes. Só que é o seguinte, uma coisa que eu quero falar pra vocês também, eu tenho os vinte de gold, mas eu vou comprar. Vai ser o último de Void. Opa, pode comprar, é o último pra mim. É, alguns NPCs eles vendem coisas diferentes durante a Bloodmon, tá? Eu tô vendo quais vendem, vocês podem ficar aí, se eu fico, se quiser eu vou comprar o Pumpkin também, é útil pra caramba, vai ser útil. Guide, guide não. Eu vou ver os, se vocês quiserem ver aí os bichos, o pessoal do meu canal já conhece os eventos, mas aparecem uns bichos aí fortes. Tem alguns mini boss também que aparecem, tá? O pessoal novo, coitado. Nada demais. Mini boss? Nunca, não lembro. Mini boss. Guaca, guarda o ouro, guarda o porco ali. Guarda o quê? Dano contra inimigos venenados. Eu botei o porquinho. Ah, eu fui lá lá dentro e guardei no porquinho. Isso que eu ando com o porquinho aqui, na deck. É, eu tô com o voador agora aqui. Olha, eu não vi esse item. Eu sou muito idiota. Não, agora tá fácil matar esses bichos. Tem esse throwing damage aqui, eu não vi. É basicamente um zumbis um pouco mais forte. É, mas tem uns boss que vão aparecer aí daqui a pouco. Eu acho. Uma coisa que a gente devia ter feito. É, a gente vai fazer nesse episódio aí. A gente vai tentar, pelo menos, né? Quer derrotar o esqueletro. Mas... Tem uns itens que aumentam o spawn dos bichos. Então, eles vão dar bem mais spawn. Caramba, velho. Wow. E tem item que diminui o spawn também. 50 de gold. Tem um item aqui que o cara tá vendendo. O que que é? E é bom? Folder metal. Eu não sei o que é isso. Mas eu não quero... Eu não tenho 50 de gold. Caramba, é muito caro, velho. Esse aqui eu preciso. Please, give me one. E o que que esse item é? Ele é um... Deve ser... Ah, ou ele é o quê? Deve ser coisa de mod isso aí. Não, ele... É, é de mod. Ele é um metal. Então... Esfrelhinho. O metal por 50 de gold? Eita porra. Com o metal. Olha isso de guardar. Até um zumbi aqui falou. Eu ouvi aqui. Esse preço tá muito baixo. Oi. Alô. 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 Metal tá caro. Metal tá muito caro. Metal é caro pra caralho. Ele brilha. Com as abelhinhas, estão mandando muito bem. Que legal. Vai isso, mata o bicho todo. Ah, defender metal. Então... Bom, vou deixar no foda-se. Defender metal, porque é foda-se. É. Porque é foda-se, porque é foda-se. Tipo, tá ligado? A gente tem cinco baús do foda-se aí. Ah, mano. Vamos ter que adicionar mais. Todos os baús são foda-se, mano. É. Consegue. Cara, o que que faz esse item? Blocks. Caramba, eu sou muito de menina. Olha o misto. Quem que é o cara que vendeu isso, velho? Não tem aqui, nada aqui, nada ali. Como você? Tá parando de vir vir aqui, mano. Tem um speed em 2%. Tem material, vou comprar. Olha um bicho estranho ali, ó. Uma noiva. Uma noiva. Uma zumbi. Ela dá um vestido. Ela deu pra um vestido. É a noiva do Chuck. Por que que eu tenho que usar vestido? Não gosto. Eu desfiz a minha gravação, né? E aí, volta. Você apertou o botão do... Eu já fiz isso. Eu entendo como é que é. Ah, ok. Vamos... Eu não tenho muita... Alguém tem bomba aí? Você tá gravando de volta, Void? Eu tô lá. Fazer o quê? Ó, aqui é o Outing. Esse cara aqui. Ele vai dropar um... Olha o Double Dare. O que é esse Double Dare? É, ele vai dropar um... O Whistle T-Hat. É, exatamente. Pra ti. Alguém tem bomba? Ah, dei bomba. Tenho... Não, eu tinha. Joga esse. Joga aí. Eu tinha, dei quick stack. Olha o que aconteceu. É, maldito quick stack. A gente precisava de... Agora minha arma... Minha arma... Gasta mana. Mas... É, gasta sim. Velho, vai ser difícil aqui. Porque eu tô sem bomba. Sem bomba é difícil. É. É o seguinte... Tem uma minazinha ali embaixo, ó. Lost Girl. Tem um bomba aqui, ó. Olha, olha só. Tem uma minazinha ali embaixo. Ai, não é onde? Tem uma minazinha ali embaixo. Ah, vai lá. Vai lá falar com ela. Que mina? Ali embaixo. Mina, as cabelas é da hora. O que daria de errado? Fica pra ver pra falar com ela. Nada aconteceria de errado. Olha lá, eu tô falando com ela aqui de longe. É. É uma ninfa? O que aconteceu de errado se você falar com ela? É uma ninfeta? Porque das vezes eu vou bater. Ô, louco. Cadê ela? Mataram a mulher, cara. E se ela quiser se ajuda, hein? Assassinos. Ninguém que a gente encontra numa caverna, não... Tava escrito Lost Girl. A gente já sabe... Faz o seguinte, alguém... Alguém me passe um espelho ou uma poção pra dar a volta pra casa, por favor? Isso aí é o que é, né? Antes, fala com o pai aqui. Eu preciso de bomba. Muitas bombas. Beleza. Onde você quer que jogue? Dinamite. Você tem dinamite aí? Não, tem bomba, sim. Não, mas dinamite tem que ser. Toma aí uma bomba. Dinamite. Joguei o Metal Detector pra vocês aí. Ai, 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 ai. Então, o motivo da dinamite é que é mais fácil de jogar lá no inferno. Joguei uma bomba aí. O que? Não, não era bomba, era um bicho. Sentiu a organização do negócio aqui, né? É. Então agora que a gente corta de novo e vó aqui um sapo com bomba. Ok. É loucura cara, a gente ta quase lá no inferno pela verdade, sai dai, sai dai, corre, é bomba, explode, é bomba, explode, é bomba, explode, sério, eu esqueço, tem um monte cara, eu sou muito burro, olha só, eu tenho um monte velho, eu esqueci de usar, eu esqueci de usar, tá, o que que nós vamos fazer aqui mesmo? É, a gente tem que chegar no inferno, mas olha a quantidade de lava, desgraça, ai, eu achei que quando tem lava, no ar eu ta me matando, eu vou morrer, ai, aqui, não, eu acho que eu to lagado de novo, cara, a gente ta quase lá, tem que esperar a lava cair, pode ta lava, eu acho que estamos aqui, só tem que esperar a lava cair, a lava estava flutuando no ar, me mudando, meu deus, meu deus, fodeu, que é? Achou alguma vida, 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 ai, quase que eu morro velho, então, estamos no inferno, vocês já chegaram aqui? Nossa, tem um bicho que tu vai me matar, alguém equipou o bagulho de detecção de metal, e eu to vendo também, sério? Certeza que tu não pegou, porque eu joguei fora, to com ele no inventário, não to equipado, meu deus do céu, cara, qualquer coisa no inferno te mata em alguns hits, de 100, ué, não é inferno, porra? A ideia aqui é, sei lá, é, não, a ideia é pegar o seguinte, vocês entram nessas casas, eu pego o que? Magmaor. Ah, não sei se vai ser tão útil pra falar a verdade isso ai. Quebrou, tirou o barato do maca. Tá me chamando de loot, é esse. Ah, então. Mas é que a gente vai pegar um melhor. Ai, droga, morreu. Tem um baú ali, é um baú. Mas não dá pra abrir esse baú, ainda. Que justo. Cês tão vendo esses minérios vermelhos no meio da lava? Hum, não. A gente tem que pegar o minério que ele vai dar. Ah, tá. O caso dá pra fazer isso. Ah, tá. Boa sorte. Na parede, assim, ó, na parede, entendeu? Cês chega na parede, que nem tô aqui, ó. Ó, esse minério, ele vai vir pra ti. Hellstone. Ahn. Seria muito mais fácil fazer isso se a gente tivesse a poção da lava. Por causa que a gente se enfiava na lava e pronto, entendeu? Pega os... Pega os... Pega os... Mas a gente não tinha ele, então... Tem lava aqui, ó. Não cai nessa água aqui. Terra. Tem lava. E essas slims chatas... Elas... Dropam lava quando morrem. É uma desgraça isso, cara. Aqui tem lava aqui, vou quebrar pra cair. Ah, eu não tenho nenhuma arma boa pra matar esses pássaros do inferno. Aqui tem bastante, aqui embaixo. Ahn... O problema é a lava caindo. Aqui conta como lava, será? Deixa eu ver. Essas fininhas, não. Ahn... Que fininha, quer dizer... Essas lava fininhas correndo numa coisa. Mas a gente já tem? Não. As bem fininhas, não. E tipo... Opa! 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 É um planejamento? Opa! Poxa, se pudesse fazer... como é que faz pra fazer poção de lava? Eu acho que precisa de uma planta que a gente corta o Unicarno, mas é bem difícil cortar ela. Ó, pra quem não manja aí, aparentemente, essa Railstone aí, ela também gera lava. Tio, eu morri do mesmo jeito que você morreu. É, ela gera lava. Você caiu lá? Igualzinho, no mesmo lugar. Ai, socorro. Cara, ainda eu tô pegando fogo. É engraçado que eu não vi nenhum demoniozinho... Dropa os... É verdade, Void. Você tá pegando fogo, você tá no inferno. Não vi nenhum demoniozinho que droppa o boss aqui do inferno, até agora. Cadê a voz do satanás? Eu, eu, eu matei um. Você quiser essa voz? É verdade, Void. Eu vou morrer. Morri. Tô louco. Depois, vocês veem... eu tô com 14 já. Daqui, dessa daqui. Ah, mal de bicho. Então, você sabe que não é uma boa... Ó o erro, 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 ó o erro. Não foi uma das melhores ideias. Ai, quem eu teleporto. Nunca é. Nunca é. Quase que você... Ah! Ah! Ai, ai. Quer pegar cinco cooper lá embaixo? É, cinco... Ai! Ó, tá de boa aqui agora. Tá malagado, mano. Calma, não quebra esse blocozinho aqui que... Não, toma dano se for em cima da coisa. Esse blocozinho. Tá vendo esse bloco que você tá quebrando? Ou... Seu lava-blocozinho. Nossa, pessoal, é muito... Ai, um pássaro maldito, sai daqui. Você não vê ele me empurrando pra lava e eu morrendo? É, ele dá bastante dano. Quem? O Arcante? O Arcante? O Arcante? Ele empurrou pra lava. Calma, gente. Tem lava aqui. São solteiro... Não, essa lava não dá dano. Se eu lavo o blocozinho, ninguém tem nada com isso. Lá embaixo, aquela lá dá dano. Aqui ela dá dano embaixo. Ah, tem mais um. Vamos... Parece que tá cavando onde tem lava. Eu acho que você precisa... Não sei. What? Cara, acho que nem todo mundo vai usar o set. Eu, por exemplo, não vou usar. Por causa que esse meu set dá buff pra galera, então eu vou usar. Mas já tinha as que eu poderia ter o set dele. Eu acho que algumas picaretas é bom ter. Então, sei lá, bastante. O que é de eu visitar? Tô com quantos aí? Não muito. Zero. É, não muito. Eu tô morrendo. Tô quase chegando em 50, mas não vai refletir muitas coisas. Em geral, né? Tem duas ali. Sei lá, vamos fazer o seguinte. Então, olha só. Vamos pausar e vamos pegar em office aqui. O pessoal já viu o inferno. Bora? Pode ser. Até mais. Voltamos aqui. Voltamos. Isso aí. Então, cada um tá com algumas hells. Eu tô com a maioria aqui. Vou passar pra vocês. Sei lá, se vocês quiserem mostrar aí pros inscritos, cada um, o que dá pra fazer. O que a gente vai tentar fazer, tá? Eu vou fazer aqui e vou passar, tá? Tisca. Deu um passo à frente. Cadê você? Aqui em cima. Ah... Em cima. Tem uma... Tem por cento de... Explore. Ó, essa... Essa é um set que eu te dei. É um set que dá bônus mili. E... Ele é bem forte. Eu acho que a gente não vai ter o suficiente, galera. Ó, eu vou fazer a picareta. Pra mim, eu acho que não tem nada, não. Ó, eu vou fazer a picareta. Tem a picareta só. Deixa eu te devolver aqui as que tu me deu pra mostrar. É, devolve... Eu não tenho pra picareta ainda. Eu não tenho pra picareta ainda. Vou fazer a picareta aqui. Cadê? Aqui em cima. Ó, vou fazer uma picareta pra mim, beleza? Ah, não. Pera, pera, pera. Eu já fiz uma aqui. Ah, não. Pode fazer pra ti. Nossa. Pode fazer. Ó, eu vou jogar uma picareta aqui. Tô irado. Ó, eu joguei uma picareta aqui. Eu te peguei uma picareta. Pega aí coisa. Aí, jesca. Uma picareta. Essa picareta tem sand power. Ele é bem forte, tá? E agora pode jogar fora a outra, né? É, vende, joga fora. Se for material, guarda. Se não for material... Tipo, alguns itens marca aqui. Tipo, é material, tá escrito. Esses itens... Vocês tem quantos de hellstone aí? Só pra saber. Eu te devolvi já. Nada. Eu tenho dois. Zero. Meu, hellstone eu tenho uma. Eu tenho uma hellstone aqui, mas eu tenho que refinar ela. Aí, então, ó. E não dá pra craftar nada. Só... Só a picareta, né? Eu acho que... Vou pular. Tá, eu vou fazer alguns impstaffs, ok? Vai dar pra fazer dois impstaffs só. Ah! Tá, o Aka vai ganhar o impstaff. Não! Ai, o Aka. O que é que tá o Aka? É você? Ah, desculpa. Não vi que era você. Sou eu aqui, o Aka. E... Sei lá. Eu vou ficar com a próxima. Aê! Olá! E eu vou guardar. Tem cinco de hellstone, se alguém precisar. Mas cinco de hellstone não vai ser tão útil. Eu acho. Não vai. Isso que a gente pegou bastante, né, cara? Mas assim, a Chesca tá bem forte agora. Tá com quantas defesas, Chesca? Só pra gente comparar. Ahn... Total, né? Que eu vejo. Fica lá embaixo... No menu lá, onde os itens lá. Ah! 27. É. Eu tenho com 24, mas eu tenho alguns itens que estão dando defesa, eu acho. Um só. Mas ele dá bom nos milips. É o seguinte. Agora a gente vai tentar fazer... A gente vai lá no... No... Porra, cadê a coisa? A dungeon a gente vai fazer uma arena lá e... Até o final da noite a gente vai tentar derrotar. Se a gente morrer, morrer. A gente vai tentar pelo menos, entendeu? Não custa nada tentar. Bora lá? Bora. Vamo lá. Vamo lá. Tá, vocês vão indo que eu vou preparar umas comidas pra vocês, tá? A partir de pumpkin. Tem umas pumpkin aqui, ó. Então, eu vou... Aonde? Indo pra direita. Ah, sim. Eu plantei elas, mas eu vou fazer umas comidas pra vocês. Estamos aqui, então. Vocês estão prontos aí pra morrer? Não. Não. Tá, olha só. Eu vou... A Cheska tem que ser isso, porque você tem mais defesa. Vai lá, Cheska. Conversa com o carinha. Que carinha? Aquele velhinho lá. E sai correndo pra trás. É, e sai correndo. O que que eu falo com ele? É a Cheska tem mais defesa. Eu acho que eu... Vai você, já que você tá aí. Oi! Ô! 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 Vou ficar tirando aqui pras abelhas aí pra cima. É, essas abelhas matam rápido ele, sabe? Caramba, sai de mim, bicho. É, não... A caveira dele é o que mais dá dano. Os braços não dá tanto dano, mas a caveira, gente... Sério, ao, ao, ao... O corpo dele, né? Não seja atingido. Ao, 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 ao. Não fodeu. E é o seguinte, tenta... Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas tenta bater na mão dele, ok? Tô tentando. Não tem que destruir as mãos juntas? Nossa Senhora! Nossa, olha a cabeça ali no... Ele morreu? Ele morreu? Eu já morri! O tio-yo da Cheska é muito bom pra saber. Cara, a gente tá dando bastante dano nele, né? Convenhamos. Tá, mas eu vou... Eu acho que... Por que vem pra cá? Eu acho que dano... É, eu caí aqui embaixo. Dano em boss, eu acho que a Cheska... Olha o que! Eu tô morto, é? Que bom que vocês vieram. Bem na hora. Ah! Nossa, eu caí muito. Ai meu Deus do céu. Tá, vamo lá. Tá, vamo lá. Então... É porque é o seguinte. Quando você derrotar a... O ideal é as duas mãos morrer junto. Por quê? Depois que uma mão dele morrer, ele vai começar a soltar caveira na gente, ó. Isso é bem chato. Então a ideia é tentar matar elas ao mesmo tempo, mas... Né? É. Vai mirando na outra. Não é fácil. Não é fácil fazer isso. E até porque ele não toma muito dano antes de não matar as mãos dele. Nossa, eu tô tomando dano. Meu, por que que ele me foca, véio? Sai daqui, desgraça. Pega o arcante. Pega o arcante. Falei que era fácil. Sai daqui, maldito. Tá quase matando as mãos dele. É, depois só vem a parte mais difícil. É. É, eu não acho. Eu acho as mãos mais difíceis. Ó, foi. Uma foi. Mota a outra. Mota a outra. Mota a outra. Podeu, podeu, podeu. Um hit novo. Ah, ele vai jogar na caveira agora. Agora vocês podem se esconder das caveiras nesses blocos aqui, ó. Que vocês conseguem atirar ainda. Soltão da abelha. Se estiver com pouca vida, vocês podem falar com a médica e se curar. Agora sai. Agora sai que ele vai vir em moto curva daqui a pouco. Olha, tá vendo? Cara, ele tá tomando muito dano, velho. Tá. Uhum. Ó, ele tá nas caveiras, né? Pode se esconder naqueles blocos lá que eu fiz. Ele é mais rápido que as merdas abelha, mano. Nem abelha. É. Olha só, ele tá atirando, né? Ele vai parar de atirar e vai entrar no modo pure. Corre pra gente. Ó, ele tem que sair daí debaixo da proteção. A não ser porque ele tá me enfocando a batalha inteira. É. Isso aí. Fala com o Arkhan. Ele começou me enfocando aí. Fala. Agora é o Arkhan. Aí a gente consegue se definir daqui, tá vendo? Ah, eu tô dando o Yo-Yozada. Agora ele vai vir correndo. Eu acho. Ah, cara, a gente tá... Tá vendo? Ele trabalha aqui, cara. Teamwork. Teamwork. Parece Star Wars. Não tem nada aqui. Yo-Yozada na sua cara, literalmente. Corre. Corre. Se protejam nas colinas. Onde é que cês tão? Tô aqui embaixo do bagulho. O A ca... Ah, o A caiu. Caiu. Caiu? Não, o Arkhanz caiu. O Arkhanz caiu. Eu caí. Eu caí. Tinha esse cara que foi removido. Sobreviva. 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 Não. Corre. Corre. Tô chegando aí. Não derrota em... Ele tá quase morrendo, por acaso? Não. O A ca morreu. Ah, acabou. Perdemos. Cês morreram? Aham. Que... O que? Nossa, mas ele tava quase morrendo. Sim, mas aí... Sei lá, do nada todo mundo perdeu vida e... A cabeça começou a girar loucamente. Do nada o Arkhanz caiu. O Void morreu. O A ca pulou em cima dele. É. Uma loucura. É, não deu. Morreu. Que desgraça. Mas ele ficou por um pouquinho de vida. É. Confesso que eu não reparei quanto foi muito pouco. É. Ele ficou com uma unha de vida. É. No caso agora só não... Infelizmente ele não conseguiu matar. Fazer o que, né? Mas a gente tenta no próximo episódio a gente mata ele. E já entra uma dança. Essa arma que eu tava não é muito bacana pra matar ele não. Eu vou fazer umas flechas e ficar com o arco da abelha também. É. O arco da abelha é melhor contra ele. É. Eu me esqueci de jogar a abelinha de novo no final pra... Podia ter conseguido matar se tivesse de jogar. Tem a bomba da abelha também. A bomba da abelha também mata. Enquanto eu tava protegida a abelha tinha ido atrás dele. Ok. É isso. Quem começou o episódio? Eu acho que o Rode. O Rode. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma